Boa tarde. Eu tô um pouco nervosa, então quando eu tô nervosa eu costumo falar bem rápido. Se isso acontecer, tipo, façam assim pra eu dar uma acalmada e tal, e aí eu consigo falar melhorzinho. Quando eu tava fazendo essa palestra eu quis falar sobre como escrever os seus testes, mas isso é muito amplo e tem muito detalhezinho, então na verdade eu consigo falar algumas coisinhas pra levar em consideração na hora de escrever os seus testes. Mas esse nome é muito grande, é meio bosta, então eu coloquei como não escrever os seus testes. Meu nome é Camila, eu sou desenvolvedora na Creditas, que é uma plataforma online pra conseguir empréstimo com garantia, que é aquele empréstimo que você coloca sua casa ou seu carro como garantia e você consegue juros bem baixos pra isso. A gente usa o Rubi lá também, a gente usa DDD e estamos com bastante vagas, se vocês estiverem procurando emprego, é só mandar currículo. E eu sou organizadora do Rails Girls, essa camisetinha é bonitinha, eu tenho uma camiseta pra sortear aqui, que é um evento pra incluir mais mulheres na computação. Então beleza, como não escrever os seus testes? Pra falar de como não escrever os seus testes, a gente precisa primeiro entender o que são testes, como eles se organizam, pra que servem e o que comem, hoje no Globo Report. Então beleza, o que são testes? Bom, o teste é uma parada que garante que o seu código funcione. Mas mais do que uma parada, ele é um tanto de código e garante que o seu código de verdade, seu código de produção esteja funcionando. E mais do que isso, ele é um código não testado que garante que o seu código de produção funcione. O que eu quero dizer com isso? Óbvio que a gente não vai testar o nosso teste, isso não faz o menor sentido. Mas os nossos testes precisam ser simples, legíveis, objetivos e organizados. E aí, sobre a parte de organizados, a gente tem que lembrar que o teste é um código que ele só faz três coisas, não tem mais nada além disso do que ele pode fazer. Então, ele ajeita o que precisa fazer pro teste funcionar, então ele faz uma etapa de configuração, de criar todos os... o que você precisa pra sua classe funcionar. Ele executa o que você quer testar e depois ele verifica se aconteceu o que era pra acontecer. Nisso, tem algumas metodologias, uma delas é esse três As, ou AA, que significa Arrange, Act e Assert. Então, você ajeita o que precisa ajeitar, age, faz, executa a ação que você está testando e depois verifica o que aconteceu, o que era pra ter acontecido. Isso também é conhecido como XUnit Patterns e aí a referência é Setup Exercise Verify, significa a mesma coisa. E aí, tem esse livro maroto de XUnit Test Patterns, que fala bastante desse Setup Exercise Verify, e fala de alguns dos smells que eu vou falar aqui do teste também. O que eu quero dizer com essa parte de organizados? Bom, pensando nesse teste bem simples aí, ele tem uma etapa de preparação, então ele declara vários doubles ali, de atores e posts e tem uma classe que pega todos os posts de um ator e depois espera alguma coisa. Pra deixar mais organizado, é só pular uma linha. Assim, eu consigo separar as três etapas e saber exatamente onde cada coisa está acontecendo. Eu sei onde está acontecendo a parte de setup, eu sei onde está acontecendo, onde o que eu estou testando está lá mesmo e onde eu estou testando, verificando se aconteceu o que era pra acontecer. Outra coisa é, as fases elas existem e elas devem ser respeitadas. Tem uma ordem que faz sentido pra gente, então você se prepara uma coisa, depois você executa, depois você verifica se aconteceu o que era pra acontecer. Então, o rspec tem bastante desses negócios, você consegue colocar o expect basicamente onde você quiser. Não faça isso, coloca as coisinhas do rspec, de usar spy ao invés de double, pra conseguir colocar tudo na ordem certa, pulando as linhas também. Beleza. E pra que servem os testes então? Pra que servem o teste, depende bastante do tipo de teste que ele é, do nível de teste, e a gente tem basicamente três grandes tipos de teste. Então, a gente tem teste de UI, teste de serviço e teste de... esse unit test. Esse teste de UI são testes de ponta a ponta, que eles testam a interação de um usuário real com o software. São aqueles testes que garantem o funcionamento da aplicação como um todo. Então, ele vai clicar no botãozinho, vai ver se foi pra tela X, se aconteceu tudo que era pra acontecer mesmo. E a ideia dele é que ele seja o mais realista possível, que ele realmente imite um usuário real, interagindo com o meu software. E a ideia dele então é ser o... como a ideia é ser o mais realista possível, tentar não usar nenhum tipo de mock, ou stub, ou fake, ou qualquer coisa nesse sentido, pra poder realmente imitar o usuário real, porque o usuário não vai estar mexendo nem com mock, nem com stub, nem com fake, nem nada disso. Aí a gente tem o teste de... o teste de Unity, que a gente chama de teste de unidade. Tem bastante gente que chama de teste unitário, mas aí a diferença entre teste de unitário e teste de unidade, por isso a gente prefere usar teste de unidade, é que teste unitário, ele... tipo, semanticamente ele significa um único teste. Teste de unidade é um teste que ele testa cada unidade do sistema. Então, tentem preferir usar esse nome, às vezes é difícil porque, sei lá, a gente aprende como unitário. mas teste de unidade faz um pouco mais sentido. E aí como ele testa cada unidade, ele isola cada falha, então você tem cada pedacinho pequenininho do seu software sendo testado, então você consegue isolar uma falha num ponto específico. E como você está testando num ponto só específico, você precisa estubar tudo. Então toda interação que a sua unidade faz, você precisa usar um fake, ou um stub, ou um mock, para que o comportamento de outra classe, outro objeto, não interfira na unidade que eu estou testando. E além disso, o teste de unidade é muito bom para guiar o design do seu código. Então se você usa o TDD, você consegue, através do seu teste, entender melhor como o seu código vai funcionar mesmo, se você precisa de mais classes, se você precisa de algum outro tipo de interação, se os nomes dos métodos que você está criando fazem sentido ou não. E aí sobre o TDD, que significa Test Driven Development, eu prefiro chamar de Test Driven Design, porque não é só o desenvolvimento que o seu teste está guiando. Ele está guiando como o seu software inteiro é desenhado, como cada parte interage com a outra. Então é mais do que só desenvolver, é desenhar mesmo, é arquitetar onde fica cada coisa. Só que tem um problema no teste de unidade. Às vezes ele pode ser meio falho. Então tem uns exemplos aí. Então, por exemplo, parece tudo bonitinho, tenho duas unidades testadas, então a lixeira e o coisinho de secar a mão, mas os dois juntos não estão bem testados. Esse também parece tudo bonitinho. Quando vai ver, tem um negócio ali atrapalhando. E aí entra o teste de integração. Ele testa o comportamento de duas ou mais unidades juntas, e não tem a maior parte das desvantagens do teste end-to-end. O que eu quero dizer com isso? O teste de ponta a ponta, ele fica muito sujeito à rede, ele fica sujeito à disponibilidade de outros serviços, ele fica sujeito à velocidade, que é uma página renderizada. E o teste de integração, ele é um pouco mais robusto nesse sentido. Porque como ele testa um pouco menos do que o sistema inteiro, você consegue, você não tem essa desvantagem de um teste muito lento, que depende muito de fatores externos. E aí voltando para a pirâmide de teste, então a gente tem, qual é a ideia dela? Você tem bastante testes de unidade, que eles são menos custosos de fazer, mais simples e bem mais rápidos. E menos testes possíveis de UI, porque eles são mais lerdos de executar, eles são mais custosos de fazer, eles são mais custosos de entender e de implementar. E aí no meio do caminho você tem os testes de integração, que fazem mais ou menos a ponta. Para vocês terem noção, lá na Creditas a gente tem quase 5 mil testes de unidade, que demoram nem 2 minutos para executar. E de UI acho que deve ter uns 20, nem 30 eu acho, que demoram tipo 20 minutos para executar. Então não faz muito sentido a gente ter muito teste de ponta a ponta para segurar todo o fluxo, faz mais sentido ter um monte de teste de unidade que garante cada funcionamento de cada etapa. Aí beleza, então alguns smells a se evitar quando você está fazendo seus testes. Primeira coisa importante de saber, o AirSpec tem esse conceito de spies e doubles e dependendo do tipo que você está usando, dependendo do teste que você está fazendo, você deve usar um ou outro. Então um exemplo que tem aí, eu tenho o spy, que é o espião, e o dublê. E o espião ele consegue responder todas as mensagens que você mandar para ele e ele responde com ele mesmo. Enquanto o dublê ele só consegue responder uma mensagem se você falar especificamente para ele ou estou deixando você responder essa mensagem e aí ele consegue responder essa mensagem. Isso é bastante usado pensando em comandes e queries, são tipos de método também. Tem uma arquitetura que o Gabriel falou sobre o que é a separação desses comandes e queries, mas você pode usar isso no nível mais micro dentro da sua aplicação. Então métodos que são de comandes, eles não retornam nada, mas eles mudam alguma coisa dentro do seu software. Então esses métodos você se preocupa com as mensagens que são passadas. E nesse caso você usou o spy, porque com o spy você consegue verificar, ah, tal mensagem foi passada, independente do retorno dela. E enquanto isso tem o query que ele retorna alguma coisa e não muda nada. Então você não está preocupado muito com a mensagem passada, você está preocupado com o retorno que aquele método deu. E aí nesse caso você usa double para garantir que o retorno foi o esperado e que teve as mensagens certas passadas. Um exemplo aqui de um comand, então o mesmo exemplo que eu dei antes da ordem do expect, então usei um spy e espero que uma mensagem tenha sido passada. Enquanto no query eu usei um monte de double e aqui esses names e tal, alter servem como os allows e eu espero que o resultado seja alguma coisa. Outro smell, testes muito frágeis. Às vezes a gente está rodando teste, roda o aspect lá e tal, passou tudo. Mas se você roda um teste sozinho, ele falha. Então, coisa importante para... Dica importante que eu deixo para isso. Tenta sempre executar o seu teste só ele, não ele como um todo. Porque às vezes a questão... Esse caso, por exemplo, do print aí é uma falta de um require, que como eu já rodei todos os testes juntos, algum teste antes já deu o require dessa classe e ela conseguiu ser executada normalmente. Mas se eu rodo ela sozinha, ela não passa. Isso é um dos exemplos, tem outro tipo de teste frágil também, que depende de coisas tendo sido requeridas ou não, ou algum recurso criado, ou alguma coisa que você esqueceu de fazer um teardown, algum setup que você fez que acaba atrapalhando no outro teste. Então tenta sempre executar o teste sozinho para você não depender da ordem do que o teste rodado. Assim você garante que seus testes sempre funcionem. Outra coisa é o RCP, que tem bastante gente que usa aquele conceito de Factory, do Factory Girl, e é muito fácil você cair num tipo de trap em algum... Como fala? Muito fácil você cair num tipo de trap com a Factory. Por exemplo aí, se eu tenho uma transaction que tem um usuário e um lead, e eu tenho um lead que também tem uma associação com o usuário, a minha aplicação eu sei que ela garante que o usuário do meu lead é o mesmo usuário da minha transaction. Mas usando a Factory, se eu criar a transaction e o lead, eu vou ter dois usuários e o usuário de cada um vai ser diferente porque a minha Factory está criando esse monte de coisa. Além disso, às vezes a gente usa a Factory e isso realmente cria um recurso no banco que você não precisa. Às vezes um double resolveria ou então um double ou só usar o build do Factory também que já resolve e ele não cria nada no banco. Outra coisa importante de dizer sobre Factors é que ela não é uma fixture. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente usa uma Factory e faz um teste dependendo do resultado que tem na Factory. Então se você mudar os atributos que tem lá na Factory, alguma coisa assim, o seu teste vai quebrar e não é porque o seu teste está esquisito, não faz sentido, ou porque o seu código está errado. Porque você mudou um dado esquisito. Então com relação a isso, é simplesmente passar os atributos que você está testando ali. E ali no caso desse endereço eu teria três ou quatro atributos só. Então a rua, o número e o bairro. Outra coisa importante, tentar não incluir lógica no teste. O que eu quero dizer com isso? Esse teste aí, então eu tenho basicamente tarefas, as tarefas têm suas dependências. Quando eu marco uma tarefa como pronta, as dependências delas têm que ficar disponíveis para poder alterá-las depois. Então o que eu fiz aí? Tenho dois dependentes, tenho uma task que tem esses dois dependentes, marquei a minha task como done e depois eu vejo se o resultado, esse resultado é a própria task, só catalisada, eu vejo se os dependentes dela receberam a mensagem em mecaverbo. Se tem algum problema na minha lógica desse dependentes ali, desse método dependentes, eu posso nunca passar para esse expect e meu teste sempre vai passar. Se você, por quê? Porque eu estou incluindo uma certa lógica no meu teste, estou incluindo uma parte de fazer um looping ali no meu teste, independente de um resultado de uma coisa que não está explícita no meu teste. então pode dar bosta. E aí para resolver isso é simplesmente você não usar essa lógica. Então se eu já declarei meus dependentes, eu uso eles embaixo de novo depois e faço cada um deles. Beleza. Outra coisa. Descrição ruim. Assim, no context ou no describe ou no próprio it do teste, tem esse coach do Martin Fowler que acho muito legal, que ele fala que qualquer pessoa, qualquer trouxa pode escrever um código que o computador pode entender, mas só bons programadores conseguem escrever um código que um humano vai entender. O que é legal disso aí, da gente pensar sobre isso? Quando a gente está escrevendo código, o nosso código vai ser usado, vai ser lido depois por outra pessoa, vai ter alguém depois de algum tempo, pode ser pouco ou não, que vai olhar aquele código depois. Pode ser você, pode ser outra pessoa. Então é importante que o seu código esteja bem escrito, é importante que o seu código faça sentido. E isso pensando na parte do código, mas pensando no teste, se você tem um teste que tem uma descrição boa, você olha para o teste e você entende o seu código. Se você consegue colocar uma descrição boa no seu teste, de que faça sentido, qualquer outra pessoa vai conseguir alterar o seu código de uma maneira mais fácil, porque faz sentido. E qualquer outra pessoa, pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa que vai mexer naquele código, seja hoje, seja daqui 10 anos. Então, um exemplo disso, por exemplo, ali em cima eu tenho um it que ele chama um serviço para fazer um update. Eu não sei o que é esse update, eu não sei que serviço. E aí se você olha o expect, o expect não tem nada a ver com o que está falando no it. E se você melhorar um pouquinho a descrição do seu teste, você vê que ali embaixo tem aquele it returns updated person que tem tudo a ver com o expect. Então tem uma pessoa atualizada, tem um resultado e eu espero que eles sejam iguais. e o resultado é o retorno do meu método. Aí faz mais sentido, qualquer pessoa que lê isso aqui vai entender, vai entender o que o meu código faz também. Beleza, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Esse é um exemplo bem besta, mas pode ficar grande. Pensando também nesse... Então eu tenho uma dependência aqui e eu estou testando o meu primeiro. Meu teste está testando se retorna alguma coisa, o full. E além disso... Isso no meu it, né? Mas além disso eu tenho outro teste aqui de mensagens passadas. Nesse caso eu só tenho dois expect, mas eu poderia ter uns cinco aí. E aí pode ser que o meu teste fale, fale no terceiro. Então você não sabe exatamente onde o seu teste. Se você tem muitas verificações, seu teste pode falhar em qualquer uma delas, você não tem certeza onde está. Então às vezes o seu teste pode estar falhando, sei lá, você tem cinco. Seu teste iria falhar na quinta e na terceira. Se ele falhar na terceira, você não sabe direto que ele falhou por causa da... Porque ele também vai falhar na quinta. Então tentar manter sempre um it, um expect por it. Ou se vocês usam algum outro framework de teste, alguma coisa equivalente a isso. Outra coisa é um setup ou um arrange extenso com muitas dependências. Eu vou construindo esse exemplo para dar um pouco mais de contexto. Então eu tenho uma descrição que faz sentido. Ela não está esquisita, então ele vai retornar as compras submetidas e tal. Então beleza. Eu quero que o meu resultado sejam as minhas compras submetidas. Então eu começo a organizar o meu setup, o meu exercise. Chamei minha classe, passando uns parâmetros. E aí você começa a olhar sua classe e tal. Às vezes você vê que você precisa de algumas dependências. Aí vai colocando elas. Tem um monte de dependências. Tem que criar um double para cada uma delas. Já vai aumentando o setup. E aí você começa a colocar os allows para conseguir que os seus doubles façam sentido e executem o que você precisa. E aí você vê que precisa de mais algumas outras coisas que são os retornos desses doubles para que o seu teste consiga passar. E isso acaba virando um monstrinho. O que fazer com relação a isso? Usar o conceito de design patterns ou de orientação objeto. Que aí você consegue encapsular alguns conceitos e junta alguns conceitos. Tipo, talvez tenha algumas dessas dependências aqui. Sei lá, esse validator e esse transaction fetcher. Façam parte de outro conceito e essa minha classe deveria já receber a transaction montada, por exemplo. Ou esse outro factor e o serviço talvez seja um conceito só agrupados em outro lugar. Então, você usando conceitos de design patterns, de colocar qualquer tipo de design pattern e aí conceito de orientação objeto, de como suas classes se comunicam, você consegue ter um código bem mais bonitinho com um setup um pouco menor. Por exemplo, esse aí. Então, eu tinha antes quatro dependências e eu tenho que diminuir para duas porque só de passar a transaction direto aqui. Então, a parte de validação e parte de montar essa transaction eu tirei para fora porque não era a responsabilidade dessa minha classe. Então, o que ela tinha que fazer era só pegar uma transaction e criar o que precisava ali e submeter para as compras aí. Beleza. Outra coisa é teste repetitivo. Isso pode ser meio chatinho. Então, às vezes você tem dois testes que eles têm... Ops. Ah, acho que é três. Faltou um slide, desculpa. Tem dois testes bem parecidos assim. Então, imagina que eu tenha, em vez desse full address, um simplify address que retorna só até o bairro. E a parte do setup é a mesma. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema é simplesmente colocar uma factory, um fixture ou colocar um método bem simples de resolver. O problema disso é que, às vezes, a gente chega num momento que fica muito dry. Então, um exemplo bem idiotinha, mas dá para entender. Eu tenho dois testes que eles têm a mesma etapa de setup, eles têm o mesmo exercise, mas o verify é diferente. E aí, a gente, né? Como os bons programadores, a gente não gosta de repetição de código, começa a deixar ele dry. O problema é deixar ele muito dry. E aí, entra um problema de... Existem alguns problemas chamados, por exemplo, mystery guest. Se eu olhar esse responsa aqui embaixo, por exemplo, eu não sei de onde ele está vindo direito. Esse Zezinho, eu não sei porque que é Zezinho. Eu não faço ideia de onde está vindo. Esse exemplo é bem pequeno, porque eu só tenho dois testes. Mas se fossem, tipo, cinquenta testes aqui, dez testes, eu já teria que olhar, scrollar até em cima da minha classe para conseguir achar onde, por que que eu estou fazendo esse expect. E... E, bom, dá para deixar... E esse código ainda poderia ser mais dry ainda se eu tirasse a parte de exercise e jogasse nesse before também. Então, imagina, se eu tenho cinco testes, o quinto teste eu já não vou saber o que que eu estou testando direito. Vai ter só o expect perdido lá. Virou um monstrinho. É... Isso aí. Então, foi o que eu falei. Nesse último teste, eu não sei de onde veio esse Zezinho, não sei de onde surgiu essas coisas todas aí. E aí, nisso, o que a gente costuma falar é para pensar sempre nas fases e tentar evitar ao máximo o let. Porque o let introduz esse problema que eu comentei do Mystery Guest de você não saber de onde está vindo as coisas direito. Então, só de colocar as fases, de colocar tudo bonitinho ali, voltou o teste repetitivo, mas ele está bem claro do que está acontecendo. Se eu olhar só um which, eu sei tudo o que ele está fazendo, eu sei de onde ele está tirando todas as coisas. Mas, se quiser deixar ele mais dry, criei um metodozinho e ainda deixei bem intencional o que eu estou fazendo. Então, eu coloquei a parte de arrange, que é a parte de logar o usuário, mas não está muito repetitivo. Eu só tenho a mesma chamada de método, fica claro qual é o meu setup e não está muito esquisito. Beleza, agora vamos mostrar um código bem monstro para a gente refatorar. O teste, esse trem aí. Se alguém conseguir olhar em 3 segundos e entender, parabéns, eu não consigo. Está muito esquisito, está bem monstro. Se você olhar cada coisinha aqui, você não entende direito o que está falando e tal. Eu vou mostrar alguns dos problemas. E aí, a classe que está sendo testada, ela é só isso aqui. Esse exemplo é tipo um exemplo real, que foi minimamente adaptado só para caber no slide. Se não... Mas ele era tipo real. E puta, está aí um teste mó monstro, mó esquisito, mó difícil de entender e a classe é muito simples. Então, quais são os problemas daquele teste? Primeiro, tem um after aí que está esquisito e ele viola as fases do teste. Então, o after, apesar de estar parecendo que tem a parte de setup, exercise e verify, esse after significa que o... que a parte de action, de exercise, está sendo feita depois da parte de verify. Outra coisa é, esse describing instance, ele só é usado... Esse describing instance default, tem um neon bem bosta, porque você não sabe porque que ele é default e tal, mas mesmo sendo default, ele só é usado uma vez. Ele está declarado aqui, só é usado uma vez. Esse describing instance daqui também, você não sabe de onde ele vem. E ele também só é usado uma vez. Então, qual a diferença desses dois aqui? Por que que um é default e o outro não? Da onde que veio esse describing instance? Está bem esquisito. Outra coisa é, esse lead aqui, ele não tem nenhum mock. Então, ele está criando realmente o recurso lá na base e no fundo não precisa. E esse fake calculator que tem essa classe esquisita aqui, que não faz absolutamente nada, retorna um, ele não é usado. Então, nenhum dos meus testes lá, eles estão preocupados com o retorno da minha calculator. Eles só querem que ela seja executada, que passe a mensagem que precisa fazer e boas. Então, vamos refatorar esse teste esquisito aí. Primeira coisa, aquele fake calculator removi, já que ele não estava sendo usado, já que não precisava fazer nada com ele, troquei por um double normal e já era. Segunda coisa, quando essa descrição, essa descrição aqui estava, quando usando os calculators default, não entendi nada. Agora é, quando o lead não está nulo. Que aí eu sei que esse lead, ele não é um objeto, ele é um objeto que faz sentido. E, junto com isso, esse subjeto aqui embaixo que estava fora, estava solto, joguei para dentro desse contexto de quando o lead está nulo. Aquele described instance, então, lá em cima, foi removido. Coloquei num it com uma descrição melhor, um teste bem claro, passando o lead nil, que é o que está falando no meu contexto. Usei o described class.nil, passando as coisas aqui, e não precisava mais daquele described instance esquisito lá. Então, já pronto. Já resolvi um dos problemas, um dos grandes problemas, que era aquele described instance que só era usado uma vez e você não sabia de onde vinha. Outra coisa é as fases do teste. Então, antes tinha aquele after esquisito, jogando isso para dentro do it, eu consigo colocar as fases dentro do teste. Para isso, essas coisinhas aqui que estão, essas dependências que antes eram double, agora precisam ser spys. E aí você troca o método aqui embaixo também de receive para o have received usando os esquemas do rspec. aquele coisa que não estava sendo usada, aquela fact que não estava sendo usada, troquei por um double, porque não importa muito que ela seja realmente criada no banco. Isso deixa meu teste mais rápido e mais conciso também. E um dos últimos passos, a gente consegue colocar então, já que eu tirei aquele monte de let aqui, eu consigo jogar esses let para dentro do it, tiro o let, tiro o let do lead também, que só é usado em um lugar, e consigo colocar as fases do teste mais bonitinhas aqui. E aí tem um detalhe, a gente percebe olhando para a classe depois, que na verdade o retorno não é importante. E mesmo assim, a gente está testando o retorno aqui, estou cagando porque está sendo feito com essa calculadora e tal. Olhando para esse teste, fica mais claro perceber, fica mais fácil perceber isso. Então, você consegue colocar um teste que faz mais sentido. Outra coisa, esse aqui, calos default calculators, eu não estou chamando as calculadoras default, estou passando as calculadoras para ele aqui. Então, se você mudar um pouquinho a descrição, aqui você consegue revelar a intenção melhor e deixar o seu teste bem mais claro para qualquer pessoa que olhar depois do seu teste entender. Então, finalizando já, tem bastante gente que fala que é melhor ter teste ruim do que não ter teste nenhum, mas o que eu acho é que é melhor não ter teste do que ter teste ruim. Por quê? Se você tem teste ruim, eventualmente você vai acabar confiando nos seus testes. e se você confiar nos seus testes, eles são ruins, a sua aplicação vai quebrar inevitavelmente. A não ser que você tenha muita sorte. Então, mas se você não tiver teste nenhum, você não vai confiar de jeito nenhum, então você vai ter que testar tudo na mão. Então, basicamente, você vai ter os seus testes, mas eles vão ser manuais, você não vai ter o teste automatizado. Então, sempre rever essa coisa de tipo, ah, vou fazer um teste aqui de qualquer jeito, não, isso não é bom. Então, é isso aí galera, dúvidas? Parabéns, obrigada. A gente, bom, pensando nos níveis de teste, quando são testes de integração ou testes de unidade, a gente, teste de unidade a gente moca tudo, então não bate em nada externo. Teste de integração, a gente bate usando o Viciar mesmo, então ele bate a primeira vez, salva lá um YAML com o que foi batido, com a resposta aqui, com a request, a resposta do serviço externo, e aí continua usando para sempre aquela mesma resposta, né? E teste de ponta a ponta, a gente faz só no ambiente de staging, esperando que os serviços externos também tenham os ambientes de staging deles, então a gente bate de verdade, não tem essa preocupação, não tem nenhum tipo de mock, nem nada. Então a gente usa o nosso software de staging, usa o software de staging de outro serviço. De feature não tanto, de integração sim, porque ou no máximo duas coisas, então por exemplo, a gente tem uma, a nossa API de back-end é separada do front-end, né? Eu sou back-end. O teste, boa parte dos nossos testes de API, de integração são esses de API, então eles batem no endpoint que eu estou testando e testam o status code e a resposta, basicamente. Então, no fundo é uma coisa só, mas são dois expects. A gente tenta deixar o mais claro possível. Se eu tenho várias coisas acontecendo, então eu tenho vários testes. Parabéns pelo momento da apresentação. É só uma questão, para falar da pergunta que eu tive, quando você disse que não os seus ambientes de staging, os testes em incluem, se integram com outros ambientes de staging, eventualmente o serviço funciona, certo? Eu queria saber, e é assim, mais uma curiosidade, vocês não sofrem com o problema de eventual responsabilidade dos outros serviços de staging, já que estão sendo testados e podem estar quebrados. Se tem algum caso que vocês preferem bater nos serviços de produção, como vocês fazem, qual é o critério que vocês vão para decidir nisso? Ou se não, sempre os ambientes de staging que eu vou integrar, e se tiver terminamente quebrado, eu vou fazer. A gente está, sim, sujeito a disponibilidade, não tem muito o que fazer. O que acontece é, são duas coisas, né? Então, existe isso de disponibilidade, a gente não faz nada a respeito. E existe um outro caso de alguns dos serviços que a gente usa, que não tem um ambiente de staging. Atualmente, a gente está usando o ambiente de produção, mas a gente está desenvolvendo um ambiente de staging para eles, para mucar a resposta para a gente. Mas a gente está realmente sujeito a esses serviços externos, não tem muito o que fazer no teste de staging mesmo, porque é como se fosse o cara usando. Se fosse esse serviço externo disponível em produção, o cliente também ia sofrer com isso. A gente está usando o Círculo CI. Esse dia, eu não sei, Círculo CI é Continuous Integration. Ele continua o Delivery. Delivery. Então, é a mesma coisa para a gente. A gente usa o CI que faz as duas coisas, então ele roda os nossos testes automatizados e ele faz os nossos deploys. Não tem, mas acaba sendo bem... Eu não sei quanto está, mais ou menos. A gente não se preocupa muito com o coverage, porque a gente acha que talvez não precise, não faça muito sentido. A gente garante que o... Por exemplo, tem alguns testes que... Algumas classes que não fazem sentido ser testadas, porque elas não fazem nada. Então, elas só fazem, tipo, elas... Sei lá, classes do próprio Ruby. Então, alguma coisa que eu estou chamando coisas do próprio Ruby, não faz sentido eu testar ela. Ou então, alguma coisa que é muito complicada de ser testada, tem coisa que a gente prefere não testar na unidade lá, por exemplo. Tem um caso específico de um serializador lá, que é muito complexo para a gente testar unitariamente. Então, a gente testa para cima dele. Então, cara, a coverage para a gente não é tão importante, mas a gente sempre testa todos os casos possíveis que a gente consegue pensar na hora da nossa classe. Então, acaba sendo alta por default, assim. A gente não tem nada, nenhuma métrica que olha, tipo, ah, precisa ter a coverage exis. Para a gente não agrega muito. Eu conheço, nunca fizemos. Não sei porquê. Eu acho que talvez a gente não tenha precisado ainda, ou tenha a maturidade de resolver fazer isso. Mas a gente só confia nos testes que a gente faz mesmo. Abre para o request e sempre tem, pelo menos, dois ou três reviewers que vão lá e vão olhar a classe, vão ver se está testando todos os casos. Porque, às vezes, a gente não percebe também algum dos casos que pode acontecer na hora que você está testando o seu código. E aí as pessoas sempre percebem, então vai sendo só isso mesmo. Não é só, mas enfim. Mais uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Só para acrescentar, né, com a parte do coverage, aí na parte dos pull-in-pest, que eu estou tirando mesmo, tem como você colocar, tipo, umas regrinhas, né? Esse pull-in-pest só pode ser energiado se tiver pelo menos dois ou dois, ou um número assim. Tem uma outra também que dá para fazer, você permitir somente que aquele pull-in-pest e o review-in-pest se tiver aumentando. Então, a gente nunca pode abaixar. A gente não vai aumentar. Bacana. A gente usa essas coisas do GitHub só para ter certeza que tem pelo menos um review approved lá. A gente roda o Code Climate também para ver esmelzinho de código, linha longa, coisa mais padrão, coisa mais padrão, né, que consegue ser automatizada. E aí a revisão vê questão de código mesmo, de design, que o Code Climate não consegue pegar. Mas a gente ainda não tem se preocupado mesmo com a parte de coverage, mas daria para usar sim. Mais alguém que tenha uma pergunta? Camilão, muito obrigado. Foi muito legal. Obrigada. Tem uma camiseta, eu acho que eu vou jogar. E aí, eu acho que eu vou jogar. E aí, eu acho que eu vou jogar.